Então, nós fomos colhendo informações até agora. Acabei de desligar o telefone aqui com o nosso secretário da Saúde. Falei com o governador João Dória ao longo do dia de hoje. E quero reportar a vocês a nossa preocupação, as medidas, os anúncios do Estado e também o que nós faremos na Prefeitura de São Bernardo já a partir do dia de amanhã. O que eu considero muito importante para toda a população. O assunto é sério, o assunto é grave. Nós estamos tratando isso com a maior responsabilidade possível. Fomos a primeira cidade a criar o Comitê de Combate ao Coronavírus no Grande ABC. Já imaginando que esse assunto poderia crescer. E olha que quando criamos, o problema estava lá na China ainda em uma proporção pequena. Nós vimos agora que a Itália entrou numa grave crise, mas agora toda a Europa, os Estados Unidos também. Então, é um assunto que realmente tem gerado aí uma grande preocupação, desconforto, muitas dúvidas, problemas. Enfim, olha pessoal, já temos 1.300 pessoas ao vivo. Então, eu vou começar trazendo aí todas as informações, mais uma vez justificando. Eu estou no trânsito, então, razão pela qual a imagem pode não estar melhor. A imagem agora está inclusive vermelha, porque eu estou na frente de um carro parado. Ele está com a luz freada, por isso que está tendo essa oscilação. Olha, primeira notícia. O governador João Dória fez uma coletiva no final da tarde, hoje, com o ministro da Saúde, Mandetta. E recomendou, determinou que a partir de segunda-feira, até o dia 23, terá uma desmobilização da rede pública e privada da educação. Então, eu quero trazer a vocês que amanhã, no primeiro horário, eu estarei reunido com toda a nossa equipe da educação para também tomar as decisões. Aí você pode me perguntar, mas prefeito, por que o senhor não faz o mesmo? As nossas redes são diferentes. O Estado não tem creche, a Prefeitura tem creche. Eu tenho milhares de pessoas que as mães deixam os seus filhos, vão trabalhar e ficam nas nossas creches. Então, amanhã nós vamos estar estudando, estruturando, para saber, porque é muito fácil, você fala, fecha as escolas. E os pais que trabalham, com quem ficarão essas crianças? Porque o trabalho vai continuar. Então, tudo isso nós já estamos pensando desde o final da tarde. Amanhã nós teremos uma nova reunião cedo, para tomar as decisões e comunicar a todos vocês. Então, de antemão, segunda-feira, a nossa rede municipal estará funcionando normalmente. Então, primeiro comunicado importante. Segunda-feira, nossa rede estará funcionando normalmente. É o ensino infantil, o ensino fundamental. Mas eu não quero levar o meu filho. Pessoal, isso é um direito que todo mundo tem. É um direito, nós não podemos proibir. Porém, os dias letivos estão sendo computados ainda. Porém, na segunda-feira, as aulas estarão ocorrendo normal. Prefeito, mas o meu filho pode ser contaminado. Pessoal, todos nós estamos vivenciando o dia a dia. Até o dia de hoje, agora, 21 horas e 35 minutos, Nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus em São Bernardo do Campo. Nenhum caso. Nem escola pública, nem escola particular, nem universidade, nem cursos profissionalizantes. Nenhum caso, felizmente, foi confirmado. Então, eu quero deixar aqui público, e é essa a nossa responsabilidade, que elas estão normais. As aulas, eu estou aqui, está entrando uma ligação do nosso secretário da saúde, eu vou retornar para ele, está tentando me ligar. Segunda-feira, aula normal. Se tiver algo diferente, amanhã mesmo a gente comunica. Eu falei que eu vou fazendo boletim diário. Porém, nós não tivemos casos confirmados. Diferente do que ocorre na capital. Diferente do que está ocorrendo em outros. Vai impedir que nós tenhamos medidas que possam ser tomadas imediatamente. Então, como não tem caso confirmado, segue normalmente. Já antecipo que, a partir de segunda-feira, eventos que aglomerem muitas pessoas serão proibidos. E também vamos recomendar que eventos religiosos sejam suspensos. As pessoas ficam preocupadas apenas com escola, mas os templos religiosos, igrejas, também concentram. Então, eu queria recomendar aqueles que puderem, de maneira prudente, já evitem, neste final de semana, os templos religiosos. Principalmente porque é um lugar que acaba concentrando pessoas com mais de 60 anos, que são os mais vulneráveis, onde tem uma maior letalidade. Outra questão, proibimos desde hoje cedo a faculdade, a FAT, a faculdade da terceira idade. Foi suspensa as aulas e o CRI, o tradicional baile que ocorre no CRI, de sexta, de sábado e domingo, também foi suspenso. Por quê? Lá é um lugar que concentra exclusivamente idosos. Insisto em dizer, é a população mais vulnerável. Queria dar mais uma recomendação. Idosos, evitem deixar suas casas. Mas eu tenho que ficar isolado? Não. Mas você não precisa frequentar agência bancária, você não tem que ir em lugar que tenha aglomeração. Se você quer fazer uma caminhada num parque, o médico recomendou que você tem que fazer algum tipo de exercício, tudo bem, evite contato com pessoas. Pessoal, esta doença, este vírus que se torna uma doença, é uma doença letal, um vírus letal, para quem tem mais de 60 anos. Então, é o nosso grande foco, a nossa grande preocupação, é exatamente este público, que nos preocupa muito. Então, quem tem mais de 60 anos, pessoas que estão debilitadas, passaram ou estão passando por algum tipo de tratamento de doença, por favor, evite sair. Se você tem uma outra casa, uma casa de veraneio, onde é mais tranquilo, um local que não tem uma grande demanda de estrangeiros, não tem nenhum problema, vá para este local. Tem um outro pânico sendo criado, que começou a surgir agora à tarde, de pessoas indo desesperadas nos supermercados fazer compra, imaginando que pode ter um desabastecimento. Isso não tem, neste momento, nenhum risco. O comércio continua funcionando normalmente, até um novo fato, uma nova motivação. Então, neste final de semana, shopping vai funcionar, supermercado vai funcionar. Agora, o que é necessário, população? Aumentar os cuidados, maior higiene com as mãos, usar mais álcool em gel, fez contato com outra pessoa, lave a mão, porque nós não sabemos se a gente está. Eu estou aqui ao meu lado, do nosso colaborador Rodrigues. Eu não sei se eu estou contaminado e nem ele. A Carla está aqui atrás. Então, nós não temos sintomas, porém, nós já podemos. Qualquer um de nós pode estar contaminado. E se você não tiver uma higienização correta, você pode estar contaminando outra pessoa. Então, isso é muito importante. Não, já foi confinado. Você está pregando que alguém fique confinado? Pessoal, não estou pregando nada. Todos nós estamos buscando medidas para aumentar o cuidado, para não ter contaminação em massa. Olha o que está acontecendo com a Europa. A Europa está sitiada. Não entra avião em alguns lugares. As pessoas estão proibidas de sair de casa. Então, se a gente aumentar a prevenção, esse risco diminui, está certo? Esse risco diminui. Então, eu quero trazer essas informações, fechando a sexta-feira de hoje. Problema existe, isso é a realidade. Qual é o último número, Carla, de infectados no Brasil? Você leu há pouco. No mapa, 151. Mas pelo Ministério da Saúde, 98. Então, tem pelo mapa do coronavírus, 151 pessoas. Ontem à noite, quando eu fiz a live, eram 77. Então, como eu antecipei, dobrou de ontem para hoje. E, infelizmente, a probabilidade é que continue aumentando. Naturalmente, pelo que é um vírus exponencial, isso aconteceu na China, está acontecendo na Europa. Vocês viram que os Estados Unidos decretou emergência nacional. Os parques da Disney foram fechados. O Museu do Louvre fechado. A Torre Eiffel fechada. Então, nós não estamos criando nenhum alarde, por acaso. Porque, realmente, é uma grande preocupação. Então, todos que puderem evitar, evitem. Não há necessidade. É necessário, neste momento. Tem alguma informação, Carla, que eu esqueci de passar? Não. Não? Então, está ótimo, pessoal. Quero, mais uma vez, desejar uma boa noite. Amanhã, assim que nós tivermos mais informações, imediatamente eu chamo uma live, faço um vídeo, vou mantendo vocês informados. Então, segunda-feira, até nenhuma outra informação, as aulas estão mantidas.